Chegou Gasparzinho, mamãe Viola, viola na passagem Gasparzinho, bebê Gasparzinho, mamãe Essa mulher enlouqueceu Ela acabou tá em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Olha o Potoc, vem, vem Olha o Potoc Potoc, Potoc, Potoc Olha, segura a gatinha Se não vai sair do galo Olha o Potoc, 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 Potoc Sigo a gatinha Se não vai sair do galo Na palmadinha Na palmadinha Quem tá na palmadinha Quem tá na palmadinha Quem tá na palmadinha Quem tá na palmadinha Ô, na palmadinha Na palmadinha Vi, nego Essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai Ou vai Ou vai no cavalinho Ou vai, vai Ou vai no cavalinho Ou vai Ou vai Ou vai no cavalinho Ou vai no cavalinho Pior Pior, pior, pior Pior da maldade Essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E vem dizendo assim, vai Vai, vai Ô cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai Vai, vai Vai, vai E olha Potocke 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 Joga baixo Joga baixo Joga baixo Aqui ó E entra Potocke 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 E vem no cavalinho E não sai do galope Potocke 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 Ou vem com o Gaspazinho E não sai do galope E olha Potocke 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 O Vê com o Gaspazinho Vem Na palmadinha Na palmadinha Aqui vem na palmadinha Quem tá palmalda Sou eu Na palmadinha Ou na palmadinha Na palmadinha O Vê com o Gaspazinho Vem Olha Potocke 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 Segura a gatinha, se não sai do galote Isso é gaspazinho, negona Viola, viola, olha a viola que é maldete Telefone para contato, 759134-0245